Vai vendo aí, galerinha Está um pouco ventando, galerinha Mas a gente tem que fazer essa aplicação desse jeito mesmo A gente tem que fazer isso Alô galerinha, você que está aí do outro lado da telinha Seja bem-vindo no meu canal Eu me chamo Antônio Dias e você está no canal Terra Fértil Vem comigo Galerinha, hoje nós estamos fazendo aqui uma polvorização E eu vou mostrar essa polvorização aqui no meu canal Roda a vinheta Vou mostrar para vocês aqui, galerinha A polvorização que está sendo feita aqui Pelo operador Wallace Aqui esse mamãozinho já está com 60 dias de plantado Dois meses, galera, para você ver o tamanho Já está Olha a altura que está Maravilha Essa lavoura de mamão Trator manobrou e vem ali Aí eu vou mostrar para vocês aqui o trator polvorizando Depois eu vou estar falando para vocês, galera Sobre o produto que o Wallace está batendo aí Depois nós vamos conversar um pouco com o Wallace Sobre esse produto que ele está batendo aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui galerinha, a cada 30, 30 dias Em 30 dias, nós estaremos fazendo uma polvorização Já para garantir, já para evitar a praga, já está entrando aí na planta Já já vou estar falando aí, conversando com o Wallace E o Wallace vai estar passando para vocês aí o procedimento desse produto aí Alô galerinha, vamos aproveitar que o Wallace deu uma parada aqui para fazer uma calibragem na máquina dele Vamos conversar com ele aqui, sobre um pouco dessa máquina dele aqui Boa tarde Wallace, como é que você está meu jovem? Melhor agora Ô Wallace, fala para nós aí qual o procedimento do seu trabalho aí hoje? É uma polvorizaçãozinha né, com o umbigo de cada lado O produto que a gente está usando é o Brutal Plus Dois litros e meio O Carpe em dez litros E o Sturge, quatro Ah tá A rotação que eu estou trabalhando é mil e oitocentas Não pode acelerar muito porque o pé de mamão está pequeno ainda né E esse tanque meu aí, ele é respeitado, então é potência A turbina tem bastante potência, você fala que não pode colocar muita velocidade porque pode abalar o pé de mamão né Wallace? Sim, aí de acordo que ele ficou crescendo o mamão mais velado, pode acelerar mais um pouco né Ah tá, hein Wallace fala para nós aqui sobre o bico, os bicos aqui, fala para nós aqui, qual que está ligado? É esse aqui ó Isso daí né Wallace, positivo que pega da altura do pé de mamão Do pé de mamão Se eu quiser até altear ele mais um pouquinho eu posso altear Ok Você vê que ele está na posição certinha, dá mais uma afastada, olha lá para você ver Você pode ver que um está igualzinho um do outro, entendeu? Dá para ver sim Wallace? Sim Dá para ver sim Outra coisa que eu queria falar aí no vídeo aí Vocês que são operadores, não sobe em cima de uma máquina só para trabalhar De vez em quando desce, dá uma conferida, entendeu? Vê o que está faltando Eu, eu sou um operador, você está vendo ele está sujinho né? Mas acabou, eu vou mandar o seu Antônio fazer um vídeo dedo limpo Fazer um antes e um depois né Wallace? Um antes e um depois, você tira uma foto Wallace então eu vou fazer o seguinte, eu vou filmar seu tanque aqui do jeito que está agora Vou filmar E depois eu quero Isso aí depois eu quero fazer um vídeo mostrando O depois Depois eu vou fazer um vídeo hoje, entendeu? Eu fiz um pouquinho hoje Aí quando tiver outro Aí quando tiver outro Eu vou ficar no mais e depois eu trabalho Eu quero fazer um vídeo Depois eu vou mostrar o vídeo Depois eu vou mostrar o vídeo Porque você bate na água forte E a gente não tira a sua perda da mancheta, entendeu? Uhum Enquanto é o implementem indígena, tudo certinho Entendeu? É bom você trabalhar com a máquina É muito boa né Wallace? porque aí você não tem dor de cabeça, entendeu, você trabalha tranquilo você sabe com que os procedimentos não vai quebrar, pode até quebrar mas você sabe que está bem lubrificado, né aham ó Wallace, então você mostra para nós o procedimento, como é que vai sair esse produto sim liga lá as turbinas, vamos ver como é que vai sair esse trem aqui o Wallace vai ligar lá, galera, e nós vamos ver aqui o procedimento, vai ficar um pouquinho mais longe pode o produto não vir aqui em mim o 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 tá cobrindo, cobrindo bem aí. O serviço tá bem aplicado. Galera, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, o Wallace parou ele aqui nessa posição. Aí na hora dele tornar, repegar, ligar a turbina e sair pra frente, ele deu marcha ré e tornou pegar na mesma posição pra frente. Ele fez o serviço correto. Positivo aí. Tá de parabéns com o trabalho dele aí. Vai vendo aí, galera. Você que me segue aí no canal, galera, já deixa o seu like, se inscreve, curte, compartilha e comenta aí, galerinha. E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?